Música Bem-vindos a mais Chapéu do Presta No programa de hoje eu trouxe A Lenda de Musashi Aqui com Mamoru Sasaki e Kozaki Kojima São dois autores Conhecidos, bastante conhecidos No mundo dos mangás O Kozaki Kojima é do Lobo Solitário E o Mamoru Sasaki Ele, aqui tem a biografia dele Ele fez mais Episódios de longa metragem Trabalhou no cinema E algumas coisas Em quadrinhos como O próprio Musashi Mas Little Boy E outros personagens que eu que tenho Pouco conhecimento de mangá Só vou conhecer os mais conhecidos Até os mais recentes Mas enfim O Musashi, o Miyamoto Musashi É um dos principais Samurais Ronins do Japão Principalmente virada do século É 16 para o 17 E ele é o principal personagem De trocentas obras Que foram criadas É um cara que historicamente Foi uma pessoa errante Ele andou pelo Japão Por várias partes Aprimorando suas técnicas Existem várias lendas Essa é a lenda do Musashi Várias lendas De histórias que ele passou De momentos Que ele foi importante Para a história do Japão Ele era Ele aterrorizava as pessoas Inclusive Naquela época Entrando em batalhas Com grandes espadachins E ganhando Esses grandes espadachins Sendo chamado Inclusive de um demônio Ao mesmo tempo Intelectualmente Foi uma pessoa Que escreveu livros Escreveu sobre suas memórias Ele é Responsável por toda uma filosofia De vida Que vai impactar Agora Até os empresários E qualquer coisa assim Com a lenda dos cinco anéis É bem Existe um exagero Obviamente Que a partir do momento Que o Musashi Tinha um objetivo Com a sua arte marcial E uma Uma forma de vida Mesmo O capitalismo Do nosso O capitalismo contemporâneo Conseguiu perverter Essas As coisas que ele fazia Mas É um personagem Muito importante Para a história do Japão E que transcendeu Todo o resto Do mundo Bem Esse Miyamoto Musashi Ele vai Inspirar várias obras Ele vai inspirar Inclusive A vinda Né Aqui pro Pro ocidente Dos Dos mangás Das Inspirações japonesas Frank Miller Tá aí Bebendo da fonte Do Lobo Solitário Mas não só De várias obras Que já foram Produzidas nos anos 70 E o O Musashi Basicamente Ele é a base Dos samurais Desses Dessas produções De mangás De animes De filmes E tal Essa obra Específica Ela foi Ela tem Duzentas e poucas páginas Duzentas e Duzentos e Duzentos e poucas páginas E vai contar A vida Do Musashi Ela é uma obra Biográfica Inspirada Até no livro No livro Do Cinco Anéis E eles E tem várias passagens Desse livro Escritas aqui Que são Memórias Do autor São momentos Que ele estava Se transformando Como pessoa E como Como espadachinha Bem O quadrinho Ele foi Lançado lá no Japão Originalmente Em 1995 E aqui A gente vê Eu vou Abrindo Logo na primeira página São poucas páginas Coloridas Mas essa primeira página Colorida É demais Ela é feita Com essa Aguada Que traz Toda uma Ambientação Que remete A uma ambientação Mais Antiga Que vai parecer Aquelas Pinturas feitas Em papel de arroz Claro que O tipo de papel Escolhido A gramatura Também Ajuda A dar Essa ambientação E são duas São algumas Poucas páginas No início Mas que Ajuda A dar Esse tom Pro leitor Que mesmo Sem cor Nas próximas páginas Vai ter Esse tipo De leitura Bem E aí a gente vai Acompanhar Toda essa trajetória Do Musashi Desde De ele ser Hiper violento E matando As pessoas Por hobby Praticamente Chegando nas escolas De espadachim E falar Estou desafiando você E mostra Como ele é Mais Superior Do que Todas as outras Pessoas As táticas Que ele faz De atrasar Ou então Surpreender E chegar antes Do tempo Tudo com uma Narrativa gráfica Também muito legal Muito envolvente Existe Uma Mais uma vez Os mangás Eles tem muito disso Eles conseguem Transpor A velocidade Com quadros Mais Tradicionais Mas ainda assim Existe movimento No tipo de desenho Que os autores Conseguem Impor aqui E nesse caso Não estou nem dizendo Tanto em linhas de ação É muito mais O movimento Do próprio personagem A perspectiva O esforço Que funciona muito bem Essa aqui é a sequência inicial De batalha A primeira batalha Que ele vai ter E quando ele cria Essa técnica Das duas espadas E que me lembrou muito O Wolverine A postura Que o Wolverine Ele assume Para Com as As garras dele Não espadas Mas a postura Que ele assume Para enfrentar Os inimigos Enfim E aí a gente vai passando Por vários Vários momentos Vários momentos Da história do Japão Vitórias Derrotas Do personagem Derrotas Que ele assume Que são importantes Que aconteçam Para o crescimento Da pessoa Que ele está Lutando Ou para o crescimento Dele mesmo Enfim Biografia Do Musashi Mais uma A primeira foi feita Pelo Shotaro Shinomori Tá aqui É Shotaro Shinomori Que foi bem legal Eu falei dela No começo do ano E vou colocar o link Aqui no canal E essa segunda Com as A história Dessa dupla O Sasaki E o Kojin Enfim Bem legal E tem também Veio Os marca páginas Um marca página E uns cards Que agora Acho que a Pipa Não sei Desses colecionismos Eu acabo Tendo um apreço Por cartas Talvez porque eu gosto De jogos de tabuleiro E gosto de cartas E acaba me chamando Atenção Mesmo não sendo Sendo apenas Cards colecionáveis Com imagens Enfim Esse foi A lenda do Musashi Da dupla Sazaki e Kojima Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Tem vontade De ler ou não A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me siga nas redes sociais Arroba Presto Eu falo sobre Filmes e séries Tem o link Da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal Essas revistas Essa em específico Mas as revistas Do Pipoca e Nankin Vocês encontram Por lá E tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e amigos meus A gente mora sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então são episódios Abotemporais Procure o Spotify Encorei de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos